Na virada entre 1988 e 89, Klaus Maynard, vocalista do Scorpions, percebeu que na União Soviética algo extraordinário estava no ar. Segundo ele, o clima de tensão que havia naquela época chegava ao fim, destacando a música como um fator unificador entre os povos. Essa época é essencial para entender a história que se desenrola a seguir. Em uma noite de verão no Gork Park Center, observando as águas tranquilas do Muscova River na União Soviética, Klaus sentiu uma inspiração surgir. Essa visão noturna se torna o ponto de partida para algo extraordinário, a criação de uma das canções mais emblemáticas dos anos 90. Em 13 de agosto de 1989, no épico Musco Music Peace Festival, no Estádio Leme, os Scorpions lideraram uma apresentação que transcende o simples entretenimento musical. Nesse palco monumental, o vocalista Klaus Maynard absorve a energia vibrante daquele momento histórico, ligando de forma indelével Klaus as transformações globais que ecoariam em sua música. Por isso, nesse vídeo, uma análise mais profunda da clássica canção Wind of Change, um verdadeiro hino atemporal. Na primeira estrofe, as palavras iniciais. Ao seguir o curso do rio Muscova até Gork Park, um refúgio urbano de cultura e lazer, ele não apenas descreve uma jornada geográfica, mas sinaliza uma busca mais profunda por compreensão, mudança e evolução. A frase Sugere uma atenção aguçada às transformações no ar, como se o vento levasse consigo não apenas melodias, mas também uma metamorfose global. Essa escuta atenta se torna um ato de consciência, uma contemplação das mudanças iminentes. A descrição da noite de verão de agosto, com os soldados passando, adiciona uma camada de melancolia e reflexão. A presença militar pode simbolizar a passagem do tempo, a efemeridade da estabilidade e a inevitabilidade das mudanças sociais e políticas. A pergunta provocativa na frase Nos convida a uma reflexão sobre a natureza efêmera das divisões e diferenças. A esperança subjacente é de uma humanidade unida, como irmãos. Uma visão otimista da proximidade entre as pessoas, independente das circunstâncias históricas. Já o verso Transcende a temporalidade, sugerindo uma percepção intuitiva e universal de que o futuro está imbuído no presente. A metáfora do vento novamente destaca a inevitabilidade da mudança, mas também a onipresença dessa força transformadora. Encapsula poeticamente a essência da narrativa. O vento da mudança não apenas sopra, mas é uma força imparável, que molda, renova e redefine. O refrão ressoa como um convite à vivência de um momento mágico e glorioso, imbuído de esperança e promessa. Ao mencionar a frase Klaus evoca uma imagem de pureza e otimismo. Aqui, as crianças representam a promessa do amanhã. E o ato de sonhar alto insinua a capacidade de sonhar de maneira ininterrupta e sem limites. A interação entre o vento e o sonhar simboliza uma sinergia poderosa entre as forças da mudança e as aspirações infindáveis. Na segunda estrofe, Klaus nos leva a uma jornada mais introspectiva e emocional, utilizando a imagem cotidiana de caminhar pela rua como um veículo para explorar memórias distantes e enterradas. Esse simples ato de caminhar pela rua transcende o literal, se tornando uma metáfora para percorrer a jornada da vida. Cada passo simboliza momentos vívidos, escolhas feitas e experiências acumuladas ao longo do tempo. A menção a memórias distantes sugere que essas lembranças estão não apenas no passado, mas também em uma distância emocional, indicando que essas memórias não apenas existem, mas foram deliberadamente enterradas, possivelmente como um mecanismo de proteção ou uma forma de seguir em frente. Nessa última parte da canção, Klaus constrói uma imagem poderosa, personificando o vento como uma força capaz de desafiar o tempo e inspirar mudanças significativas. É como se essa força transcendesse as limitações impostas pelo tempo, moldando o curso da história de maneira intrépida. A frase Traz à tona uma conexão profunda com movimentos de libertação e revolução. Aqui, o vento já não é apenas uma brisa suave, mas sim uma tempestade poderosa, indicando uma mudança transformadora e libertadora, mas também busca a paz interior. A referência na frase sugere uma sinergia musical, unindo culturas distintas em harmonia. Esse é um apelo à expressão livre, onde as diferentes vozes podem se unir para criar uma melodia única. Ressalta a importância da expressão através da música como uma forma de comunicação universal. Enquanto o vento da mudança sopra, personificando uma força transformadora, testemunhamos o despertar de uma nova era. Essa linda canção do Scorpions une passado, presente e futuro, deixando uma marca profunda em nossas almas. A narrativa musical se encerra, mas a promessa de mudança e renovação permanece, flutuando no ar como um lembrete eterno da força da música em nossa jornada compartilhada.